Olá, gente, como vai? Tudo bem? Sou o professor Mané Caraújo, de Belo Horizonte. Eu estou hoje, nessa live aqui, número 3, né, Rafa? 4? Terceira live. Terceira live, né? Depois de um bom tempo em recesso. Agora, eu resolvi aqui mostrar um pouco mais do trabalho, né? E eu vou facilitar agora a pintura. Eu vou fazer jarros transparentes, né, de vidro. Então, eu vou ensinar aqui um macete. É uma coisa muito rápida como pintar jarros de vidro, tá? E vocês vão entender aí o macete da transparência. Primeira coisa, eu pintei o fundo com tinta PVA acrílica. Mas vocês podem pintar com tinta acrílica também normal, com tinta óleo e esperar secar, tá? Muitas vezes, pra mim, a forma mais fácil de pintar qualquer coisa transparente é você fazer o fundo. Uma parede, vou com uma parede toda descascada, uma parede com detalhes. Você pode fazer primeiro toda a parede. Depois que secar, você vem fazendo, né, o seu jarros de vidro, o seu copo. Porque tem pessoas que pintam separado, fazem o copo. Depois fica muito difícil você pintar separado do fundo. Depois você tem que pegar o fundo e aplicar dentro do copo. É muito mais complexo. Então, eu preferi você fazer um fundo só. Na verdade, esse quadro vai ser... Eu já fiz o fundo, né, eu coloquei preto. Eu poderia colocar qualquer cor. Só que eu coloquei o preto pra enfatizar um pouquinho mais, né, os detalhes de brilhos e etc, tá? Então, vamos lá. Tem quantas pessoas aí? Não, não tem muita gente. Tem Rosana Chagas. Oh, Rosana! Beijo! Sil, Gotens. Tem... Verbena Moreira. Verbena. Dá o oi aí, turma. O pessoal tá entrando. Se você quiser mostrar as tintas, o que você vai fazer primeiro até o pessoal entrar? Sim. É... É muito simples o que eu vou fazer. Porque eu tento facilitar a pintura. Eu sempre tô falando isso pra todo mundo. Mas ainda parece que pessoas não entenderam. Eu sou um professor que facilita as coisas. Por isso que eu ensino fazer um fundo, tratar a tela. Eu ensino os melhores pincéis. Como se deve pincelar pra você conseguir um resultado mais rápido, né? Então, aqui eu vou ensinar essa... Que é maravilhoso, o jarro de vidro, né? É... Tem milhões de formas de fazer um jarro de vidro, tá? Uma das coisas... Um dos erros que eu vejo muito... Eu sempre trabalho em cima de erros, tá? A minha função é essa. É ensinar através do erro do aluno. Eu vejo muita gente fazendo quadros maravilhosos de jarros, copos. Só que, às vezes, torto, né? Tortos. Porque não usaram molde. É... Tentaram desenhar a mão livre. E essas coisas que são bem simétricas, é mais complexo fazer. Quando você vai consertar algo que não tá tão simétrico, e você vai consertar, sempre vai ficar torto. É incrível. Mas existem alguns macetes, tá? Você fez um jarro de flor, transparente e tal, ou não transparente, opaco, né? Se você fez o jarro de flor, e se ele ficou torto, e você tá tentando arrumar, tentando arrumar, e não tá dando, pega uma rosa e coloca caído, né? De uma forma que você elimine aquela linha. Uma das linhas. Então, isso dá pra enganar. Então, eu vou ensinar aqui, eu tenho até um DVD, que eu ensino isso, né? Vocês podem pegar cartolina, uma folha A4. Por incrível que pareça, eu não achei uma cartolina e uma folha A4 aqui em casa, hein? Mas aí eu tenho esse aqui, ó. De leite, né? Não vou fazer propaganda, não, porque eles não estão me pagando. Mas isso aqui é de leite, tá? O que eu vou fazer? Cortei. Mas cartolina é melhor, tá? Cortei esse leite aqui, né? Pá, pá, pá. Agora, eu vou dobrar. Eu dobro. E eu vou aplicar um vaso aqui, ó. Tá? Um vaso menor. O que eu faço? Dá pra enxergar direitinho aí, né, gente? Então, eu vou fazer o formato aqui de um vaso, ó. Você cria do jeito que você quer, tá? Vamos ver como vai ficar isso aqui. Eu não tenho certeza como vai ficar, não, mas... Tá? Mas aqui, ó. Então, eu criei esse formato. Ok? Vamos pôr ele aqui. Se eu achar que ele tá muito, né, muito esquisito, eu vou trabalhando. Eu vou trabalhando. Eu posso diminuir mais, ó. Essa barriguinha dele, ó. Né? Isso aí, cada um faz do seu jeito, né? De melhor forma possível. Olha. 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 Pelo menos, eu tenho a certeza absoluta que está perfeita aqui a simetria dele. Isso já é, né, um ponto ótimo. Porque aí eu posso trabalhar. E eu vou poder colocá-lo em qualquer local que eu quiser. Tá? Eu não estou ensinando aqui composição. Estou ensinando que fazer um jarro transparente. Ok? Então tá, gente. Esse aqui. Tá? Vai ficar esse aqui mesmo. Vou colocar ele aqui. Porque depois aqui eu vou fazer um outro. Tá? Redondo. Ok? Agora o que eu faço? Fita crepe. Fita crepe. Quando é que o sol está bom, aí? Ah, tem bastante gente. Tem Rosana, tem tem a Beth, Silene, João Pereira. Todo mundo mandando um abraço. Oi, gente. Um abraço também. Muito obrigado, tá? Vanessa Queiroz. Vanessa. Tá vendo, gente? Tudo que eu faço na pintura é para facilitar. A gente tem que colocar isso na cabeça. Comece a observar mais os meus vídeos. Vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Então, eu tenho que deixar isso aqui bem reto, pô. Tá? Bem retinho. Olha, então beleza. Agora, eu tenho o quê? Um giz de quadro. Tá? E aí eu venho contornando... Eu tenho a certeza absoluta que se tiver falha é mínima, né? Isso já facilita a gente trabalhar. Pelo menos eu sei que... Pelo menos eu sei que... As proporções estão quase exatas, né? Deixa eu só... Vou forçar aqui, ó. Ok? Ok? Ó. Listo. Ok, ó. Vou se maçar aqui. Ficar bem certinho. Com o dedo mesmo. A Lourdes está mandando um abraço. Com o pincel com querosene. Obrigado, Lourdes. A Sônia também está mandando um abraço. O pincel com querosene, gente. Só pra me limpar aqui, ó. Ó. Sônia. Sueli Fagundes. Abraço, gente. Gente, ó. Pra ficar certinha. A Bibi Santos acaba de chegar na live. Beleza, Bibi. Então eu estou limpando com um pouquinho de querosene. Só que limpando um pouquinho do meu... Do meu... Do meu giz, entendeu? Porque o giz, ele é grosso. Então saem, às vezes, fora. Pra vocês tiverem um lápis. Porque é importante que fique certinho. Tá? Ficar bem certinho isso aqui. Vamos ver como ficou. Beleza. Está mais ou menos. Mas está bom. Ok? Botei um cd. De bolo. Qualquer molde que vocês tiverem, gente. Dá pra fazer. Qualquer molde. Qualquer coisa. Vocês podem fazer o que quiser. Ó. 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 A Vanessa Queiroz falou assim. Que bom que você voltou, Mané. Beijão, Vanessa. Obrigado. Quem é vivo sempre aparece, né, Vanessa? Às vezes a gente dá o tempo, né? É bom também dar o tempo, senão o público enjura a gente, né? A gente tem que aprender. Olha só. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Só pra facilitar na simetria dos elementos. Porque isso é muito complexo. Às vezes o quadro tá tão bem feito. Eu vejo muito isso. Os jarros. Assim, um trabalho bonito. Mas quando você vai no jarro ele tá com algum probleminha. E esse problema até uma criança de dois anos consegue ver. Então é só pra ter uma... Então é isso aqui que eu fiz. são um círculo, tá? Existem vários macetes em desenho que as formas geométricas elas são referência pra qualquer coisa, né? Eu fiz um círculo, mas eu não preciso fazer um vaso redondo, não. Eu posso pegar, fazer as medidas daqui e daqui. Colocar uma linha reta que é a linha central, ok? aqui, ó. A linha central. Eu posso criar uma linha central aqui. É... Quanto centímetro daqui até cá. Tá? Daqui até aqui. Posso tirar e a gente consegue fazer uma outra figura que você quiser aqui. Porque isso aqui é a referência dos centímetros. Então, o mesmo tanto do centímetro daqui até aqui, daqui até aqui, aí com certeza vai tá legal, tá? Mas aqui eu vou fazer uma coisa meio doida, gente. Isso aqui não é um quadro ficar bonito, não. É só pra vocês entenderem mais ou menos uma das formas que você pode pintar um vaso, tá? Um vaso transparente. Eu vou mexer nessa parte. Eu vou agora usar o branco, né? Porque eu peguei o branco aqui e sumiu de novo. Tá aqui. Não vou fazer uma coisa muito... muito aprimorada, não. Muito chique, não. porque eu quero pintar muito rápido isso aqui e só pra vocês terem uma noção, tá? A Suzy? Suzy? Suzy. Ela tá falando que tá doida pra chegar outubro pra você fazer lá o workshop. É a Suzy de Aracaju. Não, ela é do Paraguai, hein? Qual a Suzy? E a... Paraguai? É. Ah! Não, tem a Suzy. Suzy Nett, quer dizer, Aracaju, né? Então, aí a Aline... Qual que é o nome dela, você falou? Suzy. Jussi. Jussi. É porque passou rápido aqui. Vem, vem, vem. É porque a Aline tá perguntando. Vai dar certo, hein? Vamos fazer esse workshop aí. E, ô, turma, quem quiser o Mané Caraújo e a sua cidade, vão aí desenvolver, gente. É só acreditar e correr atrás, né? Eu preciso que vocês me ajudem. Sozinho eu não consigo, não. Então, vamos lá. Um pano diluente eco, tá? Isso aqui é uma lata de sardinha. Eu gosto muito de usar latas de sardinha para essas coisas. Então, tá. Vamos lá? Eu vou trabalhar só com o branco, praticamente. Peguei o branco, limpo o pincel. e eu vou trabalhar, gente, a técnica do esfumato. Vê, não. Só esfregando o pincel. A técnica do esfumato. O esfumaço, né? Aqui, ó, a tinta só para um lado do pincel, ó. Tá? Ó. Só de um lado a tinta. Está para cima. Porque aí eu consigo dominar a minha tinta. Eu sei para onde... Eu sei controlar a tinta, se eu uso a tinta só para um lado do pincel. Tá? Eu sempre trabalho assim em tudo. Porque eu controlo a tinta. Não a tinta me controla. Limpar. Ok? Tinta só para fora, ó. Limpar. Agora a gente tem que virar dentro. Se eu não estivesse fazendo a live, eu ia virar. Eu ia virar. Mas eu estou fazendo a live, então eu tenho que ficar só numa posição. É difícil, gente. Fazer live não é fácil, não, viu? Imagina esses negócios que dão errado e vergonha que eu vou passar. Mas é bom que... Aí vocês vão ver que todo mundo erra. Olha aqui, ó. Então, aqui, a tinta para baixo. Ó. Eu já faço uma pequena curvatura, gente. Porque existe, né? Uma curvatura aqui, ó. Não é? Joguei diluente aqui no pincel, tá? Eu estou pintando com tinta a óleo. Só para limpar aqui, ó. E aí eu vou acertando. Isso aqui é o giz, né? Que saiu aqui, ó. Porque esse tudo aqui está preto, então o giz vai ficar aparecendo mais. Limpa. Depois eu posso pintar aqui de preto, tá, gente? Ó. Beleza. Tá? Então, eu venho, ó. Tinta para fora. E ó. E ó. Limpa o pincel. Seca bem o pincel. E agora eu vou esfumar sal. A Sueli está perguntando qual tinta você usou no fundo. É tinta PVA que eu usei no fundo, tá? Mas vocês podem usar tinta acrílica. que é o de quadro mesmo. Entendeu? Pincel sujo. Só esfregando. Porque aqui, gente, eu estou usando a técnica do espumaço. o vaso é importante fazer até com esfumaço. Esfumato, esfumaço, esfumaçar, né, esfregar. Com o pincel sempre seco. Tá? Eu só vou esfumaçando, ó. Ó. E eu vou buscando a tinta e vou esfregando, ó. Tá? Ó. Se eu tiver dúvida no meu no meu molde, né, quando você pinta, é lógico, não vai ficar perfeitinho. Você pode fazer isso aqui, ó. Coloca em cima. Vocês podem colocar em cima. De novo, ó. E aí vocês conseguem ver aonde que está o defeito. Porque quando vocês veem com a tinta, é lógico que vai ficar muito certinho. Então, vocês podem vir, tá vendo, ó. Vem aqui, ó. E posso depois limpar, ó. E isso é importante, gente. O mais importante, às vezes, é saber que pode consertar. Porque aí vocês não vão ter coragem, vocês vão ter coragem de errar, né. Eu vou usar depois o preto e vou repintar essa parte toda aqui, ó. Aonde que eu achar. E, ó. Olha, tá vendo, ó. Ó. E limpo o pincel. A Sueli perguntou se pode ser tinta acrílica no fundo. Pode. Na verdade, é. No fundo aonde? Como assim? A tela do fundo. A base. Posso limpar. Não, a base é acrílica. A base é acrílica, tá? Pode fazer o que quiser, gente. Qualquer cor também. Eu coloquei preto pra ficar mais mais fácil vocês enxergarem aí em casa. Entendeu? Mas eu só tô mostrando esses macetes aqui do molde. Que eu acho isso aqui uma das partes importantes. Entendeu? Limpo, ó. E pode usar qualquer cor no fundo. Mas que seja escuro. Porque dá um efeito legal uma cor escura. Né? Tá vendo? Eu posso limpar, ó. Limpa. Pano. Eu só tô acertando. Tá vendo? Pode acertar dessa forma. Ok? Limpa. E eu vou continuar esfregando. Limpa bem o pincel. Tem que secar ele. Tá? Porque eu tô usando até que eu escumar. Ok? Tá bom. Agora, gente. Eu só tô usando branco aqui. Verdade, eu pintou de tijalos. Isso aí tem milhões de cores que você pode colocar também. Ok. Nós temos aqui, eu vou falar que a minha luz tá vindo mais ou menos dessa direção aqui. Tá? Então eu vou enfatizar mais a minha luz aqui, ó. Aqui. Né? Aí virou. Só que aqui, olha só que interessante, gente. Ó. 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 Porque aqui eu crio um volume, olha. Tá vendo? Aqui, ó. Esse vaso tem que fazer assim, ó. Então, aqui eu começo a criar uma nova pincelada e nessa direção aqui, ó. Ó. E vou pra lá, ó. Esfregando o pincel. Limpa. Limpa. Seca bem. Eu tenho conseguido um degraver aqui, gente. Perfeito, ó. Então, aqui eu posso dar uma pincelada assim. A Lene Ferreira perguntou se o nome correto é esfumado ou esfumaço. Esfumato italiano. Essa técnica. Esfumaço português. Eu acho também. Tudo que eu falo, eu acho. Eu não tenho certeza de nada. Tá? Porque é o seguinte. É muita informação, cada um fala uma coisa, né? E aí, eu sempre falo com os meus alunos. Tudo que eu falo, gente, não pega 100%, não. pode pegar 50%, mas observa, vê se... Então, vocês estão começando a sentir que está virando um vaso? É, a Bibi falou que já está lindo. Obrigado, Bibi. Então, acabou a bola aí. Agora aqui, eu peguei tinta, mas em excesso, tá, gente? O que eu quero? O que? Criar uma sensação de brilho. Tá vendo? Aqui, aqui, ó, ó. Na verdade, isso aqui vai ser... Eu estou enfatizando a luz, ainda não vai ser o brilho total. Porque eu que falei, eu posso brincar com isso muito. Tá vendo? Na forma circular, gente, ó. É muito gostoso trabalhar com isso aqui. É bom vocês pegarem um modelo, né? Eu não estou vendo modelo nenhum aqui. Estou fazendo um pouco de cabeça. E, às vezes, de cabeça, a gente não consegue alguns detalhes, não. agora eu pego o branco em excesso, tá? E aplico aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Um pouco aqui. Tá? Limpo o pincel. Limpo o pincel. Eu pego o pincel. Estou usando o pituar. E aqui, ó, eu vou esmaçar perto e obrir, olha. Em forma. E aí, ó. ó. E aí, E aí, ó. posso pegar desse lado também e aplicar. Limpa. E dou uma esmaçada aqui também. O pincel sempre seco. Porque, geralmente, quando a gente limpa no de noite, no EcoSolve, né, ou no querosene, não sei, ou água rata, não sei qual, qual vocês usam, fica encharcado o pincel. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Só um pouco. Pequenos detalhes, ó. Essa fumaça aqui, bem próximo, ó. Né? A boca do jarro é um pouquinho arredondada pela perspectiva que ele tá. Quase não vai aparecer, tá, gente? E aqui dentro, também, também é um pouco arredondado. não é? Ok? Agora, eu vou pegar o meu preto. Eu não sei se eu tenho preto aqui. Tá, preto de mate. Não, preto, preto. Existe o preto de mate e o preto preto, tá? O preto de mate, muita gente não sabe, ele é mais amarrosado. E o preto, preto, é o preto preto. Tá? Então, gente, eu vou pegar um pouquinho do preto e vou aplicar dentro do meu vaso em forma do vaso. Por quê? O que que significa esse preto aqui? O reflexo de alguma coisa que está aqui na frente. Tá? 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 Tem forma aqui, ó. Com balada. Tá? Pessoal, tá que tem que pegar mais pé. Pra ver o mais fácil. Gente, agora não vai aparecer você mais na tela. Não, não quero que apareça eu não. Melhor quadro que eu. Eu até prefiro que seja assim. Ó. Só esse maçã, gente, ó. Então, aqui, ó. Tô jogando preto. Tá vendo, gente? depois vai ser pra consertar todos esses detalhes aqui, ó. Né? Depois a gente conserta. Só pra vocês enxergarem aqui o vasco como tá ficando. Tá? Tem um preto aqui também, ó. limpa. E aí, ó. E aí, ó. Limpa. Então, eu coloco esse tom escuro aqui ó pra criar uma sensação de reflexo de alguma coisa que esteja aqui perto da gente e aos poucos eu vou e aos poucos eu vou jogando eu vou brincando com as luzes e brilhos ó limpa o pincel cerca bem esse fumaça e aí eu vou criando aí sensações de reflexo do ambiente dependendo de quantas luzes tiver no ambiente né atingindo o vaso a gente tem muitos detalhezinhos pequenos né de brilhos pode colocar muitos brilhos tá vendo gente ó não tem problema limpa um brilho aqui ó aqui embaixo ó aperta o pincel aperta o pincel depois eu começo a fazer detalhes né jogar um pouquinho de preto vou fazer essa base aqui tem gente aí ó o pessoal tá falando ali tá vendo gente ó é difícil fazer a live pelo pelo a posição minha aqui que geralmente eu pego arredo arredo né a gente não trabalha com quadro parado não tem arval paiva regivânia regio regios gomes ó gente pouquinho de escuro aqui ó o regio está perguntando o que que vem antes os reflexos ou os brilhos ou então se não tem uma regra aplicada para começar o primeiro são os reflexos não até que não tem muita regra não só eu coloco primeiro se for os os reflexos depois eu vou aplicar brilha onde que eu quero né é o que eu falei depende muito do local que tá o vaso eu não tô eu tô fazendo de cabeça não é interessante fazer em vaso de cabeça né mas aqui eu tô fazendo assim uma coisa meio mais ou menos vocês entenderem aqui o processo não é tão difícil né tudo vocês têm que usar esfregando o pincel né vocês estão vendo aqui ó ó eu jogando os tons meio escuros aqui para dar a sensação de um reflexo de algum lugar de alguma coisa aqui ó na frente né mais brilho eu coloco aonde que eu quiser se sentir necessidade né colocar ali ó tá limpa ficou mais ou menos gente tá mais ou menos tá tem muita gente elogiando obrigado aqui ó então vou pôr esse aqui essa aqui tá limpa fazer uma loucura aqui então eu fiz uma bola né não sei quem entrou agora eu usei esse aqui de bolo porque hoje eu comi bolo meus alunos vocês aceram o bolo pra mim aí eu falei ah que beleza então eu vou usar esse aqui eu faço um círculo tá né pra ficar pelo menos certinho pra quem chegou agora isso aqui eu fiz com negócio de leite caixa de leite é caixa de leite mas eu posso fazer com folha A4 cartolina eu dobro e corto quando eu corto eu vou ter pelo menos 98% de certeza que não está torto que um tamanho é igual o outro né a simetria então vocês podem usar esses moldes entendeu não tem problema não tem gente que usa reto projetor e etc quando vocês veem uma pintura muito bem feita hoje em dia as pessoas não estão perdendo tempo pra desenhar muito certinho não né porque as vezes não fica aqui ó fazendo uma bola aqui ó só esfregando nem sei porque que eu resolvi fazer essa bola aqui porque como eu falei eu não estou fazendo pintando um quadro né um quadro com um quadro isso aqui é só um estudo né então eu estou falando que a luz vem de cá pra cá então eu vou enfatizar mais ainda as luzes lá de cá ó esprega o princípio da do desenho da pintura é isso é o jogo de luz e sombra que primeiro se faz com círculos né a gente aprende é isso a primeira coisa que a gente aprende em degradê em volume é isso ó o regio está perguntando o que você vai fazer com essa bola aí o regio é segredo fica até o final e a Maria de Luz está perguntando se pode pintar assim o tecido sim Maria de Luz tranquilo tranquilo ó gente o que eu falei uma vez no facebook foi maior teve maior repercussão que eu falei que a pintura em tela em tecido é a mesma coisa não muda jogo de luz e sombra não muda né não muda o que muda às vezes é só material mas o mesmo processo que eu estou trabalhando aqui ó posso trabalhar em tecido né aqui ó pouquinho tinta gente esfregando porque o que eu quero é um volume olha ó ó ó vocês estão ouvindo o barulho do pincel? porque está seco esfumaço né ou esfumato tá olha que legal gente E eu vou ter 98% de que a simetria aqui está correta, que a aula é isso. A aula é a gente entender que a gente tem que usar maltos para pintar. Cada um tem sua técnica, cada um pinta da sua forma, lógico, né? Mas o que eu quero é tentar facilitar um pouquinho mais, porque eu vejo muito copo torto. A gente pode fazer um copo aqui também, tá? Então, tá vendo, gente? Eu só estou esfumaçando tinta acrílica no fundo e eu estou trabalhando com tinta a óleo. Mas vocês poderiam também trabalhar com tinta a óleo no fundo, esperar secar e depois fazer isso aqui, tá? Agora, gente, olha que interessante. Pego aqui, ó, e faço isso aqui, ó. É a boquinha do... Com a tinta virada, tá? Molho só um pouquinho, ó. Olha que legal, está parecendo aqueles abajus. Né, gente? Pego tinta branca e aqui, ó, ó. Isso é para criar o volume nesse sentido aqui, ó. Tá? Ó. Não está a câmera rápida, não, viu? Eu sou rapidinho na mão. E eu estou apertando muito o pincel. Tá? E esse fumaço. Tem muita gente aí, Raul? Quem tá? Alguém? Ninguém fez perguntas, né? Pode. A gente, pessoal, quer que você vai perguntar se for adulto. Hã? A gente, pessoal, quer que você pode perguntar. Quem tiver adulto, pode perguntar. Branco em excesso. Tá vendo? Limpa. Aí, ó. Ó. Aperta o pincel. Uma das coisas que eu sempre estou ensinando para a turma. Apertar o pincel para certos efeitos. A gente tem que também entender que a pressão do pincel cria os efeitos, tá? Então, eu estou esfumaçando mais, porque eu quero mais luz aqui, ó. Ó, nesse sentido, ó. Tá? Limpa. Limpa. Seca. A Bibi Santos está perguntando se trabalhar assim não prejudica o pincel. Lógico. É mais seco, né? É, prejudica. Mas a minha tela foi tratada, gente. Tá? Essa tela foi... Na verdade, eu estou reaproveitando uma tela. Mas você tem que tratar a tela, né? Com gesso acrílico, do jeito que a gente tem. Né? Isso aqui é a técnica do esfumato. É como se a gente estivesse desenhando com pincel. Né, gente? Ó. Agora, pego o branco. E aqui é a parte maior. A parte que vai virar. Então, essa parte que vai virar, a gente pode colocar um brilho. Tá? Posso criar outros brilhos aqui. Aqui, ó. Limpa. Entendeu? Não sei se aí vocês estão vendo. A tela está cheia de defeitinho. Eu estou reaproveitando uma tela, tá? Limpa o pincel. E a fumaça, ó. Ó. No sentido do vaso. A Simônica está perguntando qual tinta óleo que você usa. Eu uso só cor fixe. Tá? Aqui, ó. Agora, um detalhe, ó. A auxiliadora falou que as arteiras de piúm estão amando suas dicas. Sério, gente? Ó. Beijão pra vocês, arteiras! Tá aqui, gente. Que interessante. Coloquei um brilho forte aqui, né? Posso colocar outros brilhos. Vamos pôr um outro aqui, tá? Um outro pequeno aqui. Um outro aqui. Limpa. Pincel. A Sirlene falou que a internet dela está fraca, mas depois esse vídeo vai ficar disponível no Facebook e nós vamos editar ele e colocar no canal do YouTube também. Quem quiser depois assistir segunda, terça ou quarta-feira, já vai estar disponível no canal dele no YouTube. Listo, gente. Agora, gente, eu fiz uma boquinha aqui, tá vendo? Agora aqui, ó. Eu vou colocar um brilho, uma luz forte aqui, ó. Nessa boquinha aqui, tá? Limpa. A Sueli falou que queria você lá em Léus. Gente, arranja dez alunos, eu estou indo pra aí. Um lugar maravilhoso. Com dez alunos, eu estou indo. Estou perguntando se você usa secante de cobalto ou de cobalto. Estou jogando preto aqui. O secante de cobalto eu não uso. Não tem necessidade. A não ser se eu fosse um vendedor de feira, né? E tivesse que... Que vender os quadros e secar rápido, né? Mas eu não... Eu não... Não uso. Tá? E aqui eu vou esfumarçar, gente, ó. É aquele negócio. Eu faço o que eu quiser com o meu vaso. Eu escolho o formato dele. Né? Limpa. Aqui em cima, ó. Eu crio alguns brilhos, ó. Dá pra afastar um pouco, ó? Rafa. Dá. Olha. E agora eu vou consertando. É que afasta. Eu queria dar. Só um pouquinho. Dá pra pessoal ver de longe. Porque a pintura de perto, às vezes, não é legal. Posso fazer uma coisa, gente. Pegar isso aqui e refletir aqui dentro. Também. Aí eu já tenho que refletir... Distorcendo. Tá? Mas eu acho que eu não vou fazer isso aqui. Se eu colocar uma maçã aqui, ó. Posso colocar ela aqui, distorcendo. Né? É muito interessante. Então tá. Eu fiz essa bola aqui, gente. Limpo o pincel. Posso pegar o preto. Aplicar aqui dentro. Em forma distorcida. Porque o que eu falei. Que esse preto, ele pode significar algum objeto sendo refletido. Tá? Dentro. Quanto tempo que demora, mais ou menos, pra secar essa tela? É... Ó aqui, gente. A questão de secar a tela é muito relativa, dependendo do tanto de tinta que você jogou. Né? Essa aqui vai secar rápido, que eu tô usando até por esfumato. Então aqui seca rápido. Mas é um pouco relativo isso. Olha, ó. Jogando pão escuro. Essa aqui seca rápido, porque pouca tinta foi colocada. Vocês conseguiram entender aí? Sentir a sensação? Ver a sensação, gente? Sentir a sensação da pintura? O que é que é esse lado? Tem gente que tá pedindo pra você colocar uma maçã aí. Mas a live vai demorar muito se eu colocar uma maçã. Tá perguntando se você tá usando só branco e preto até agora? Só branco e preto, é. Aí, eu vou... Vamos pôr que eu inventei fazer um... Eu vou colocar mais diluente. Peraí. Vamos pôr que eu inventei fazer uma maçã aqui. Mas eu vou fazer uma live só de maçãs, tá? E essa aí foi uma dica boa, porque maçã é uma delícia pintar. Porque maçã, na verdade, é quase o mesmo macete disso aqui. Né? Lindo, tá? Vou colocar só um pouquinho de preto aqui no fundo, ó. Esse branco, você tem o nome desse branco e desse preto? É, o branco titânio, tá? Da cor fixe. E o preto é o preto preto. Tá? Ô, Rafa, tira o meu rosto aí. Coloca mais pra cá. Não pode te aparecer, não? Eu sou muito feio. Isso, obrigado, Zé. Então, eu posso enfatizar de novo, né? Ó. Aí, se eu quiser, olha que interessante. É porque eu não pintei em acrílica, eu pintei a óleo. Se eu quiser, depois, fazer esse vaso ser full da cor, eu uso as veladuras que eu já ensinei no YouTube. Se eu quiser fazer esse vaso todo azulzinho, eu só uso a veladura em cima dele. Fica a coisa mais linda, né? Agora, gente. Beleza. Na lei, ela falou que você não é feio, não. Você é lindo. Ah, que isso. Aqui, ó. Obrigado, Zé. Aqui, ó. Você, tá vendo? Isso aqui é o formato. Se tiver um pouco fora, eu posso limpar. Eu posso tirar. Pego o diluente, né? Posso pegar o diluente, ó. E vou limpando. Dá pra enxergar aí, gente? Dá, Rafa. Tá vendo, gente? Ó, eu vou limpando, ó. Se eu achar que a coisa tá muito fora, eu limpo. A preocupação é deixar pelo menos 95% perfeito o formato do vaso, né? Ó, eu joguei diluente, tá? Ixi, acho que eu não escapou muito. E aqui, ó. Depois de secar, eu posso fazer também. Posso limpar, tá? Limpa. Se fossem a clínica, eu já tava seco. Vou tirar só o giz. Posso esperar secar um pouquinho. A Sueli tá perguntando se você tem previsão de ir pra Bahia esse ano. Não, gente. Eu só tô precisando que as pessoas organizam pra mim. Não tão, tá difícil. As pessoas não tão conseguindo mais organizar os workshops. Explica aí como é que funciona o esquema. É, eu dou aula. É, assim, 10 alunos, tá? Pra valer a pena sair daqui e dar aula, né? Geralmente, o valor de R$ 350,00 a R$ 400,00, né? Por aluno. Já tá incluído a passagem e estadia. Né? E... Dois dias de workshop. Ensinando todos os detalhes possíveis da pintura. Né? A gente escolhe um tema só. Uma tela R$ 50,00 e R$ 60,00. Às vezes R$ 30,00 e R$ 40,00. E a gente trabalha entre os dois dias. Todos os detalhes. Aulas teóricas junto com a prática. Né? Na finalização. Eu sempre tô finalizando o trabalho de todo mundo. Porque observação é muito importante. Então, eu mexo no trabalho das pessoas. E a gente finaliza. Cada quadro sai maravilhoso, né? Pra quem não conhece, no Facebook tem... No Facebook não. No YouTube... Na sua página tem. Na página. Tem alguns workshops que eu dou aí pelo Brasil afora. Mais de 40. Né? Eu fiz muito workshop no Brasil. Esses dois anos atrás aí que a coisa pegou, né? Mas eu preciso de uma pessoa que organize e que me ajude. Um ateliê que seja, né? Com pelo menos uma estrutura. Pra gente poder continuar trabalhando aí. E ensinando a turma. Né? Gente. Então... Com a tela seca. Usando o Exumato. Vocês conseguem brincar muito com o quadro. Né? Colocar luz. Sombra. Né? Vocês conseguem... É... Como que eu digo? Dominar o quadro. Quando se coloca muita tinta na pintura, vocês não conseguem dominar. A tinta te domina. Né? Então. Beleza. Aí se eu falar assim... Ah, eu quero que aqui... Né? Que seja um vaso. Mas eu quero que aqui, ó... Tenha um pé. Eu faço o pé. Vamos ver se vai dar certo? Coloca aqui... Mais ou menos aqui assim. Tá? E aqui eu posso fazer assim, ó. Vamos ver se vai ficar bonitinho esse pé. Ó. Né? Aplico... Luz. Luz e vou esfumaçando, ó. Pego sombra. É o preto, tá? Posso pegar o preto aqui. E posso aplicar aqui também, ó. Pego o preto. E aplico aqui finalizando. Ó. Eu não sei o efeito aí, como vocês estão vendo. Mas aqui já dá pra enganar um pouco. Ó. Limpa. E esfumaça. E esfumaça. E esfumaça. Diluente. Ficou bom, Rafa? Ficou bom, Rafa? O Rafa que é meu crítico. Aqui, ó. Aqui. E... 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 Eu posso colocar um pouquinho de escuro aqui embaixo. Ok, gente? Então, eu acho que é mais ou menos isso aqui, Rafa. Tá? Workshop. Agora... Eu não vou pintar uma rosa aqui, não. O menino falou que tá doido pra começar a pintar esses jarros transparentes. Ótimo, bem empolgado, gente. Silene, né, Silene? Também empolgada. Não é bom isso, gente? Ó. Eu vou passar outro macete pra vocês. É lógico que existe... Moldes, né? Vazados, né? Só que... Aí eu peguei a radiografia. Eu peguei uma radiografia, né? Cortei em beija-flor. Ó ele aqui, ó. Usei aquela caneta de CD, né? Então, eu fiz isso aqui. Cortei. Não fica perfeito, não. Foi com estilete. Porque isso facilita pra alguns alunos, né? Aí a gente coloca... Né? Se eu quiser fazer um beija-flor de vidro, eu faço. Eu consigo pintar um beija-flor de vidro aqui, ó. Né? Beijando a... A... Isso aqui não tá no roteiro, não, né? Mas eu nunca sigo roteiro mesmo de nada. Então, eu poderia fazer um beija-flor de vidro. Dá tempo, ó? Dá. Ah, vou fazer, gente. Vou pegar aqui, ó. De levinho, né, ó. Bem de levinho, com o pincel. Tá dando pra enxergar, tá? É. Olha, gente, que gracinha, beija-flor. Olha! Aí, então... Vamos ver aqui. Eu fui inventar moda, gente. Cadê meu beija-flor, Raul? O beija-flor voou, gente. O outro. O que ele dava aqui, né? Aqui. Aí, gente, meu beija-flor. Né? Vou colocar ele aqui. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, ó. Vou colocar a tinta em excesso. Vai ser a parte dos brilhos, né? É mais perna. Hã? É mais perna. Às vezes, é bom pegar o pincel gasto, gente. Pra fazer certas coisas. Porque aqui é muito pequenininho. Alguém já viu o beija-flor de vidro? Alguém nasceu? É a Maria Odessa, falou que tá lindo. Até, até. É, não tá uma coisa mais linda do mundo, não, né? Não é uma coisa que eu fico inventando na hora. Gente, aqui, ó. Peguei o beija-flor. E só vou esfumaçar, ó. Esfumaçando, esfumaçando. Bem de levinho, ó. Que eu falei. Eu tô usando a tecla de sumato, né? Ó. Tá? Limpo o pincel. Caiu meu pano. Aqui é a asa do beija-flor. Eu posso enfatizar aqui. A tinta é só com o lado do pincel. Se não sai folha do beija-flor. Os meus pincéis não estão bons, gente. Estão péssimos. Se é bom, eu consigo um detalhe melhor. Vou pegar esse outro pincel aqui, ó. Tá? Tem um pouquinho de diluente no pincel. Olha isso em massa, ó. Peguei um pouquinho de diluente. Tá? Porque ajuda... 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 Como que eu te falo? Correr a tinta. O pincel tá seco. Tô esfumaçando, ó. Tá? Limpa. O beija-flor tem penas. E eu tenho que fazer pena de vidro. Nunca fiz isso na minha vida. Mas... Um pouquinho de diluente. Um pouquinho de diluente. O olho do beija-flor vai ficar mais lento aqui, ó. Limpar. Sempre eu pego... Dá pra enxergar aí? Eu faço cinco pincel, gente. Olha que pincel fininho. Aqui é muito pequenininho. A pintura, o quanto menor, o mais difícil é. Dá pra enxergar aí, Rafa? Não. É muito pequenininho. Fumaço. Ó. Pega um branquinho. Tá na... Aponta aqui. Gente, pega o branquinho. Ninguém pega a tinta apertando assim. Não existe isso, ó. Vocês vão ter que aprender a pegar a tinta. Ó. Roda o pincel. Só um brilhozinho, olha. São brilhozinhos. Limpa o pincel de novo. Deixo a tinta igual a diluída. Um pouquinho diluída. E aqui... Eu posso brincar, gente. Fazendo isso aqui, ó. Eu faço um tom de cinza. Ó, o preto aqui, ó. Também, tá? Tá? Tinta igual a 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 t Agora Limpar Pega a tinta de novo Rodando, porque isso é igual eu rodei naquela hora Porque eu tenho que ter muita tinta aqui Só para a gente fazer um brilho Tá? Pequeno brilho Eu nem respiro Estou até verde Vou pegar a tinta de novo em excesso E vou aplicar em alguns pontos Para dar brilho Tá? Ele é cheio de brilho Limpar Vamos fazer uma sardinha Agora eu pego preto Minhas perguntas A Bibi falou que está Até ela parou de respirar para você Obrigado Então eu pego preto E vou aplicando aos pouquinhos também A Vera falou que está perfeito Está dando parabéns Obrigado, Vera Mara Araújo falou que é sua fã Obrigado Isso aqui, gente O pincel preto Tinta preta Fazendo beijar flor de vidro A Lene pensou que era só ela que esquecia de respirar Você também Se você não gostar Gente, a respiração é importante Para a gente sobreviver Mas aí a gente tem que parar de respirar Agora aqui, gente Eu vou aplicar um tom escuro Porque aqui eu estou definindo uma asa E aqui, ó É a outra asa Eu vou pôr a pontinha dela lá Uma coisa muito mínima, né Mas eu acho que é importante Limpar Deixa eu aproximar aqui Que o pessoal está pedindo É E a esfumaça só um pouquinho Que é a outra asinha dele, tá Ó, bem Aperto do pincel, ó Limpar Vou criar aqui, ó Mais uns brilhozinhos, ó Só meus toquezinhos, ó Limpar O pincel de novo É preto Tá Limpar A tinta em excesso Porque eu quero pôr Um contorno, ó Paula Campos Falou que agora que ela conseguiu chegar na live Ô, Paula Eu vou repetir aqui O que eu estou fazendo Agora é mesmo Agora aqui, gente Eu só vou esfumaçar um pouco, ó Com a tinta Um pouquinho Então um pouquinho de diluente Nesse pincel Eu vou usar Eu vou usar a tecla do insumato, olha Eu vou usar a tecla do insumato, olha Gente, aí está aí Praticamente um beija-flor É... De vidro, né Pode colocar o cinza ainda Vou detalhar um pouquinho só Tá... Tá... É isso Agora Eu vou fazer uma coisa aqui Que eu não deveria fazer Mas você não aguenta Eu vou tentar pintar uma rosa Né... Né... A gente tem que aprender a dar acabamento nas pinturas E um dos acabamentos mais importantes são as zeladuras Uma camada fina de tinta por cima de outra Né... Então, ó Então, ó E tá... O David está perguntando Sim, né Se... Se o cabo da rosa você pinta Ah... Antes ou depois do vidro Ah... David Isso é muito relativo Às vezes eu... Eu pinto antes Às vezes eu pinto depois Né... Eu nem pensei em fazer rosa aqui, não Mas eu vou fazer uma Acho que eu vou fazer Não sei Eu vou... Dar tempo Dar rápido É porque eu não estou achando os pincéis Se meus pincéis já estão gastos Né... Porque, gente Pincel Principalmente para acabamento Vocês têm que aprender uma coisa Usa pincel Para fazer fundo E usa pincel Para acabamento Há um tempo atrás Eu estava vendendo No meu site Né... Eu vou voltar a vender Mas somente o kit, tá E eu vendo E os pincéis da TIC Então, Rafa Eu não estava pronto para fazer rosa aqui, não Mas eu acho que eu não vou fazer rosa não Eu não sei o que que eu... Porque eu não tenho a tita aqui Agora Para fazer, né Só que aí eu posso... Deixa eu ver Vamos tentar fazer uma rosa azul Pode? Pode? Não sei se eu vou conseguir Não, gente Eu não vou fazer, tá? Vou pegar um azul aqui Não sei que azul que é esse Tipo um azul que talo Só que seria uma outra marca Pergunta aí É porque eu faço uma tolipa de vidro Tá vendo? Pode, gente? Pode Eu vou utilizar esse pote Ó Pode sim O pessoal está fazendo tulipa Faça as propagandas Enquanto o maneco está pegando as tintas aqui Deixa eu separar aqui Nossa Enquanto o maneco separar as tintas aqui Quem quiser comprar DVD aula Tem aqui Lá no site dele Está com promoção Lá o preço está de R$55 a R$80 Esse mês todo e o mês de outubro Se você digitar lá o cupom maneco35 Cada DVD vai sair por R$35 Mais o frete Tem vários temas aqui de DVD Bastante gente aqui já Da live aqui Aposto que já tem alguns Então é só digitar lá O preço lá vai estar R$55, R$56, R$58 Mas aí na hora que estiver comprando É só digitar no cupom Maneco35 Vai sair cada DVD Por R$35 Tem vários temas É só entrar lá www.manecoaraújo.com.br Vai ter os DVDs aulas Dá para assistir pelo computador Tem aula pelo Vimeo Tem tudo lá no site explicadinho E o workshop E quem quiser levar o maneco Para a sua cidade É só organizar 10 pessoas E... Mala de 400 É, pode entrar Pode, tem um... Aí no vídeo Está aparecendo um WhatsApp Está escrito ali no folder Qualquer dúvida É só mandar lá 31-988-40-5027 O Vânio falou que tem todos de paisagens seus Que são ótimos Ô Vânio, agradeço muito Obrigado, viu? A Bibi falou que os DVDs São os melhores que tem Do mundo, Bibi Tá, do planeta Terra Tá, tá Obrigado, Bibi Eu pretendo fazer mais, né, Bibi? Voltar a fazer os DVDs Então vamos lá, gente Então Nós temos aqui Lógico Precisa ainda dar muito acabamento Né, gente? Mas Isso aí depois é com tempo Com cuidado Mas o básico aí Eu mostrei como que é, né? Que escolha se você vai usar aí? Eu não sei Ainda É porque é o seguinte É, eu vou fazer só o preto e branco Eu acho que eu vou fazer um tulipo de vidro também Tá? Tá bom? Tá bom O meu giz desapareceu O meu giz Giz De novo Sempre só, o giz Ok É, gente, tem problema não O meu giz sumiu Mas tem problema Eu vou fazer um tulipo aqui, ó Eu coloquei aqui o cabo aqui Aí aqui Eu já coloco o cabo aqui, ó Ali, Rafa Olha que interessante Eu tô colocando Ó Aqui E aqui Eu mudo um pouco Tá vendo, gente? Pra dar a sensação de lupa Tá? E aqui Eu dou uma torcida também, ó Só que eu posso só esfregar Limpo o pincel E aí eu posso usar Essa forma aqui Pra apagar um pouquinho, ó Pra dar a sensação Né? Que existe uma água aqui, ó Eu não sei aí Pelo vídeo Talvez vocês não vão conseguir enxergar Muito bem Tá? Colocando a luz aqui no cabo Ó E aí eu vou desfocar um pouquinho, ó Pega um pouco de preto E aqui eu vou fazer uma tulipa Tá? A Bibi Santos Tá perguntando se esse tema Pode ser considerado Natureza morta ou floral Ó Qual que é a diferença? Natureza morta, gente É tudo que morreu Isso aí Entendeu? É... Você tirou Uma rosa do jardim E colocou numa Colocou no jarro Você pode considerar Natureza morta Então natureza morta É tudo que você tira Do ambiente Onde está vivo Por isso chama natureza morta Né? E você aplica Em outro ambiente Floral é quando São só flores Né? Aqui, gente É só estumaça Então floral São só flores Preto Flores Assim, plantadas Né? Vivas Porque você tira Ela do ambiente Dela Você já pode Considerar Que ela vai morrer Ou morreu Tá? Marilene Camargo Falou que ama Seus trabalhos Que um dia Ela vai pintar Assim Como você Vai pintar melhor Vai pintar melhor Aqui, ó Então, gente Vou fazer uma tulipa Aqui Então, peguei aqui A tinta virada Para fora Ó Agora aqui, ó Eu vou e esfumar Só Esfumaço Então, eu estou usando A técnica do esfumar Do esfumato Do esfumaço Né? Ó Ok? Então, gente Aqui, ó Vai ser uma tulipa Ó Esfumaço 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 Vou fazer uma tulipa Meio aberta Tá? Pego aqui E faço Uma das folhas aqui A outra folha Eu vou colocar aqui Só que aí Eu falei que essa tulipa Ela é Transparente Se eu apliquei Essa folha aqui Eu posso vir Mais ou menos Com a silhueta Dela aqui dentro Ó É uma coisa Bem sutil, ó O Nilson Pereira Falou Quais dias Você fica ao vivo No Facebook Não, geralmente Eu tenho um bom tempo Que eu não faço uma live Entendeu? Devido a alguns problemas Né? Mas eu pretendo Eu pretendo Fazer sempre Mas aí eu sempre Estou avisando Pelo menos uma vez Por mês Pelo menos uma vez Sabe? Porque também Se eu fizer muito O pessoal enjoa de mim Não pode se fazer Muita live Não é interessante Principalmente As pessoas aí Que fazem live Eu dou essa dica Porque Né? É bom Quando a gente faz Quando tem uma novidade Uma coisa bem legal Né? Tá vendo? Aqui ó Estou fazendo Tudo de vidro Eu já falo de vidro Estou limpo de vidro Né? Estou ensinando Algumas formas de vasos A forma mais fácil Ó Preto Eu posso colocar Pego aqui Sombra A Roselene Salgado Falou que um cálice Também ficaria legal Desenhar um cálice De vidro Sim Mas dá muito trabalho Assim Pra pôr uma live Fica difícil Né? Mas poderia fazer tudo Né? Uma pintura Legal Tá vendo? Hã? Uma pintura Com cálice Também Tá vendo? Nossa Fica maravilhoso Aí eu posso jogar Alguns tons escuros Assim ó E distribuindo Entendeu? E isso dá vida Pro trabalho Tá bom aí? Dá pra ver Legal? Tá legal? Entendeu gente? Ó Eu já joguei Várias vezes aqui ó Mas é preto No preto Né? Então preto No preto Às vezes Não mostra muito Não Tá? Opa Então Fica aí Né? Eu acho que eu já vou finalizar Mas eu acho que deu pra Aqui ó Os brilhozinhos Gente ó Pede pro pessoal Escrevendo os comentários Depois Um tema Sugerir um tema Pra uma próxima live Que você vai ler os comentários E vai escolher Ótimo Tá no presente O pessoal Que tá assistindo A live aí Se quiser deixar Nos comentários É Tema Pra próxima live Em outubro Vai ter mais uma Aí o maneco Vai ler os comentários Aqui E vai Poder Escolher um tema Eu vou pra próxima live Aí nós vamos divulgar O dia E o horário Da próxima live Geralmente É feita aos sábados Entre duas Três da tarde Mas a gente avisa antes Aí pode escrever o tema Que vocês querem Que ele ensina Que ele faça alguma dica Que na próxima Em outubro Vai ter outra Então gente Então gente É isso aí Uma breve aí De um trabalho De Trabalhando vidro Mais ou menos Assim Pelo menos Dá pra enganar E vocês tem que entender Que se vocês quiserem Fazer um vidro Qualquer cor Que quiser Pode pintar em preto e branco E depois fazer a veladura Que é aquele vídeo Que eu tenho lá No YouTube Ensinando E é isso Fica aí a dica E espero que Vê muitos trabalhos Assim Né E obrigado A vocês todos aí Por estar Aí tirando o tempo Pra Pra me prestigiar Tá Muito obrigado Gente Fica com Deus E até a próxima Live Live